Eita, quando toca essa batida é fascinante Ela desulou que esse convite tão tardiã Eita, quando toca essa batida é fascinante Ela desulou que esse convite tão tardiã Vai jogando a bundinha pro alto Vai fazendo um movimento Ela vai descendo, mexendo Ela vai descendo, mexendo Blank, blank, blank É a roupa saltitante Blank, blank Blank, blank Blank, blank É a roupa saltitante Blank, blank Bruninho beat Blank, blank Bruninho beat Mais um sucesso Eita, quando toca essa batida é fascinante Elas enlouquecem, competindo contagiam Eita, quando toca essa batida é fascinante Elas enlouquecem, competindo contagiam Vai jogando a bundinha pro alto Vai fazendo um movimento Vai jogando a bundinha pro alto Vai fazendo um movimento Ela vai descendo, mexendo Ela vai descendo, mexendo Blank, blank, blank É a roupa saltitante Blank, blank Blank, blank Blank, blank É a roupa saltitante Blank, blank Bruninho beat Blank, blank Bruninho beat Mais um sucesso Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Lá vai descendo, mexendo Vai descendo, mexendo Vai descendo, mexendo Lá vai descendo Vai descendo Vão descendo Embram